Olho pra uma cara de se pai, vai Olha pra uma cara de que eu vou, vou Acho que sei tá onde cê vai, vai Então eu enxilo e sei que você gosto Olho pra uma cara de se pai, vai Olha pra uma cara de que eu vou, vou Acho que sei tá onde cê vai, vai Então eu enxilo e sei que você gosto E diz o rei do flow, agora se acostuma Trezentos anos de caminhada, nunca rimou porra nenhuma Aê, meu nosso conteúdo sem palhinha Pronto pra te mostrar que rap é mais que cantadinha Nunca mostrou porra nenhuma e eu entro na sua memória Um terço da meidância não corto da sua história É não, assim que a gente faz, eu pela saco Cê quer atacar mesmo, então vem com o Dom Olavo Cê tá contante, bora pra fechar com os verdadeiros Depois pra te abatá, ele só gritando Ai, é o Rio de Janeiro Aê, cê já queria ver cap de novo Chachão, muito de pouco, que o sertão tipo da velha Tem hora de história, na moral, não proceder Mas só uma pergunta recalcada no rap Quem é você? Aê, eu vou responder E mano aqui não lucro Eu sou o cara que faz minha própria jornada Se apologia pro intubro Aê, esse daqui foi eu Eu sou verdadeiro Eu tô provando que esse trouxa se fudou Eu grito Rio de Janeiro E as ideias se infame Eu vou pro Rio e faço história São Paulo me chama Não é? Quando é dupla cês nunca me escolhem Depois que eu arrebento Você quer vir da mole? Aê, sabe por que que São Paulo nunca te chama? Cê não é a preta de quebrada Cê só a preta que faz drama Tem que deixar o conceito Nesse chamado Mandem o respeito Cala a boca meu parceiro Rimando sem engatilha Vou bater no pai no filho Vou acabar com a sua família Tiozão, cê acha que é bom? Eu vou além Tô de chinelo e meia Estilo é pra quem tem Acaba com a família incompetente Se mata nós dois O Apolo vinga Facilmente Aê Seu verso incendeia Cante bandido assassina um talbeia Nossa, ele falou que mata facilmente Porque o Eminem do Paraguai Não tava nem eminente Fala pra mim, seu retardado Cê tá ligado Isso daqui é um outro frustrado Pode parar meu mano Que isso eu sei Sou sensei Lá no som do eminente Aquele que eu te carreguei Vem com nós Vem com nós Vem com nós Agora como é que vai ficar aqui a situação? Gente, é tudo imparcial É por causa da negozão Que a gente tá fazendo parada A partir de agora somos inimigos Não, inimigos não Você não me conhece, eu não te conheço Depois que acabar a batalha, tá ligado Fala como é o Alba Fresh, cara a boca, mano, fala o seu nome Esse é o GA, só pega a mulher se na vida tiver um iPhone Mano, que você se engana, cala a boca que você tá empurrando na porra lá da vovózona Cala sua boca, aqui você se joga, como você se sente com a plateia toda comendo seu boga Saca só, aqui não aguenta, tô ligado que você é chocolate com pimenta Chocolate com pimenta, essa rima é de internet Você não sei se é moça ou é moça, vou chamar você de Bernadette Sabe dessa, não entende quem eu, vou no free A véia entrega o iPhone, e esse daqui entrega o Xiaomi Você se fudeu, eu pego o iPhone Foi na Pineapple que você conseguiu o seu Qual é o Gana, tá ligado, mano, improvisação Olha o coco do Efeu Renata.marquinho, parece a taça da roupa pistão Ei, pode falar Ei, ei, ei Bob, ei Bob, ei Bob Não fala disso não, amigo Que você é muito chato Como você se sente do Lucão furando o teu buraco Não tem macete Que cai e rebola no cadete do cadete Isso não aconteceu, pra você ver que não convém Eu tenho um bagulho, eu já ganhei a aldeia E você que não tem? Aqui, guarda a cor, aqui eu sou de glória Enquanto você tá de luta, moleque, eu hoje aqui eu tô e é de glória Assim fica isso aí o patu, precisa de um cálcio Ganhou a batalha da aldeia, fazendo o oral fica fácil Olha que eu vou sem maldade Cada um com sua estratégia, cada um com sua prioridade Olha só, boca, você é muito fraco Já dá pra perceber que você é besco É melhor você não falar da aldeia Quem é o maior campeão mesmo? Ei, 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 ei Você falou que vai fazer e acontecer na minha quebrada Até agora só falou, se ainda não fez nada O bagulho é sério, eu falo tranquilão Olho na sua cara, tamanho na disposição Claro que é, eu sou Yongui Pra buscar na sua casa, primeiro nós tem que matar o que é aqui Aê, sem maldade, é perigoso nós ganhar no coliseu Somos guerreiros corajosos Os ilusão é gordinho e toartomenta Quando você peida, sai gás de pimenta Veio pra caralho, chego na gastação Se liga no papo bolado que eu chego fazendo na improvisação Você acha mesmo que é assim que você vai ganhar essa batalha? A sua prepotência aqui é o que te atrapalha Até porque você é o moleque Qualquer coisa fica tranquilo que eu te mato até no atreque Caralho, o maluco é brabo Porra É aparência que atrapalha o horroroso O que tá atrapalhando é que tem muito o espaçoso O bagulho é sério, aqui é 100k, 15 graus no termômetro e aqui tá mó calor Mas olha só que aqui eu não tô louco O espaçoso tomando o que era nosso Então é pretos no topo Aê, sabe que agora você fracassa Nós tomamos o que é nosso e esse invejoso não passa Aí, eu vou fazendo a rima tipo no sona belle Eu também sou preto, sofro na pele Bagulho é muito doido na moral Porque se até você estivesse no tronco Nós íamos apanhar igual Nós íamos apanhar igual Até porque, pra você entender Porque seu freestyle você só fecha com os doutor Sabe por que você é o preto que se vendeu Seu cabelo loiro tá pintado E isso o Joga te avisou Ele tem muita maldade guardada pra mim Ele tem muita maldade Arregou Cê maldade e a morena não voltou Deve ser por isso que cê sente o baque A morena não voltou Só que não voltou pro Orochi Porque cê tá laricou a Tatisaki Arrombado Cê não ganha, tá ligado Que cê apanha, tá ligado Que eu vou ter que te gastar Cê não ganha do Gia Cê aprendeu comigo Por isso que você tem até o beijo Da quem está Que tá larico da Tatisaki O seu verso agora não procedeu Você sabe mano, você só pega velha Então você é talarico do Lineu Ei Porre mano, né meu mano Tio, essa que é a vertente Você colou lá nos silas do corte Só que ele te mostrou uma navalha diferente Mano, a sua boca tá ligado né meu mano Que eu sei que o Orochi cê tem fetiche Você só cola lá nos silas do corte Porque toda hora lá toca Mitsubishi Mano, você tá ligado Que eu vou chegando agora na levada Ele pegou o Orochi Tava chamando até ele de surtada Minha vó tá maluca Minha vó tá maluca Eu vou explicar porque ela tá maluca Tanto cara pra ela pegar E ela pegou a orelha de pururuca Só vai tá maluca Só vai tá maluca Ela não tá maluca Ela tá maloca Só tá sua voz tá maloca Em vez de queira uma peruca Ela preferiu minha piroca Eu prefiro sua piroca E ela não é maloca A minha vó Chegou pelada pra você E do nada você tava fazendo troca-troca Um outro cara Tá ligado né mano Eu já mato o Kante Sabe por que na batalha eu vou ser fracassado Na verdade faz os cânticos de Salomão Hoje você entra pros provérbios dos derrotados Sabe mano que eu já te mato Sabe por que aqui não vai arrumar nada o Kante Você é o Kante Não é Kante Só que eu sou os pretos no volante Tudo bem meu mano Você tá ligado que seu verso aqui é irrelevante É os pretos no volante Só que nesse jogo eu sou o atacante É por isso meu mano Que meu verso não é ignorante Eu falei pra ele que nós ia ganhar E só deixei óbvio Atacante Cala a boca mano Chama aquele improvisado Foda-se que você é atacante Sou zagueiro Dribbei de olho fechado Tenta de brincadeira com a cara Foda-se Que eu faço rima que é clara MC Pose MC Pose Olha aqui o rodo que você toma Escamar de tubarão Salve Prime Siloma Na moral Na moral Sabe você é carrasco Hoje eu pego o tubarão Patio e tem churrasco Ah Ele é o atacante Você é o meio campo Sabe por que a saga continua Sabe por que mano Você é o meio campo Que rima só meia boa Que vai tomar uma meia lua Sabe por que você vacilou Ele é o atacante Ele é o zagueiro E eu que tô no volante Da situação Pode ver Tá no volante da situação Um dia tiro de escopeta Aqui não é meia lua Nem meia rima No hip hop eu ganho Com gol de letra Oh Você sabe muito bem Mano você não inova Não tá passando aviso Ou direito Chama o bar Porque eu vou cavar sua copa Não tô passando A visão Provo que Sou diferente Se passa a visão Com o olho Eu passo a visão Com a mente Eu te dou trabalho Realmente é escama de peste Tava em pé de pá caralho Pode ir pá Pode ir pá Pode ir pá Meio campo Meia lua Sabe mano Faz gol de leca Eu te mato Virando capeta Sabe a ceia Te mato no meia 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 Ae Sabe né mano Só que você sabe Aqui cê é ranzinda Cê falou que cê passa A visão com a cabeça Parece que sua visão Tá mó cinza Se tô emicida Na batida Eu já componho Ele falou Zika vai lá E realize o seu sonho Fechou Já é desse jeito Pra mim é sem B.O Sou a Aedes egípcio Cê é o passinho do faraó Só que aqui cê se fudeu Faz o passinho do faraó Mesmo assim não fará o verso Melhor do que o meu Tio É o passinho do faraó É o passinho do faraó É o passinho do faraó Independente do que eu faça Nessa praça Pra esses pela Nunca tá bom Só que vocês é novinho Vai morrer cedinho Igual o alto Taca a mão Não Ei É Você falou que eu não tô disposto a mudar O Fampa veio para Sampa Eu vou ter que te informar De qualquer jeito a gente trampa Eu vou ter que te contar Porque aqui é tudo de improviso Eu vim parar mudar a situação E também mostrar que o RJ tá vivo O RJ tá vivo aqui em SP Mas cê tem que reconhecer Que tantos caras que fazem isso melhor do que você Cê falou até do Emicida Só que o verso aqui eu componho Gordo, gordo e risonha Cê não conhece? Sou milionário do sonho Mano, você é um retardado Mano, você é um retardado Você esquece melhor que os outros Eu sou melhor do que eu do passado E se você não entende Não fará o verso melhor do que o meu Eu tô com o flowzinho de Sansão Pra esses seus flow que é de fariseu Parceiragem não deixa apagar as rima verdadeira Mas cê não é o meu parceiro Então comeu poeira É, foi mais um filho Agora falou de Tobi Perante aos olhos todos somos os filhos do Bob Mas olha só que você é vacilão Você é filho do Bob Eu sou o filho de Jesus Que é de trança e é negão Aê Sem maldade, cê não cai Cê quer somar no rap Mas só que cê subtrai Falou de pais e filhos Não desenrola Já diz a legião urbana Geração da Coca-Cola Por isso, mano, você já se irrita Se eu balançar ele Ele agita Mas tô sozinho Então você que fica bravão Porque seu parceiro não agitou todinho Futa mole do caralho aqui Que eu vou falar Então agora pute o fio e puiu Cês vão apanhar É Coca-Cola Cê fica pra trás Deixa eu tirar a tampinha Tá sem gás Aê Na moral Faça o frio Tira a tampinha Se apanha pro tampinha aqui Solução pra Mike Lili Solução e Apolo Solução, Apolo, Mozerio É o Big Mike É o Big Mike Zoou meu trocadilho O babulho é louco E é o seguinte Pelo menos fui eu que fiz Não o Krauk do HB20 Que se copia as rimas Aqui cê é um fudido Pelo ouvido o problema de visão Passou pro marido Eu tomo banho sim Sua consciência vai ficar pesada E graças a chuva Eu tô de alma lavada E nessa eu te falo Nessa fita Diferente de você que usa máscara Eu tô com a cara de espida Cara de espida Nem falei já de Takuja Mas é rap e é lama E a alma cada vez mais suja Então Desculpa te falar O meu parceiro Melhor vazar limpinha Se não aguenta o bueiro Toma banho pra ficar limpinha Feio pra cacete Tá fazendo comercial de sabonete Aí Essa que é a essência Qual Krauk Que você copia a rima E também a aparência Nunca copiei uma rima do cara Vai se fuder Isso é o contrário E diferente de você Falou que eu sou mascarado Te mando tomar no cu Já assistiu Naruto Te matei hoje Com o Flow Angu Foda-se o Naruto Não assisti Termina ainda Você é sujo na letra Mas tem que ter Conduta limpa Enquanto eu te falo Na caminhada Se sua conduta é suja No rap Não vale nada Minha mãe Me ensinou Não baixar a cabeça Pra qualquer filha da puta E quer você Pra vir cobrar Minha conduta E sabonete comercial De MC Nós faz o comercial Ele deixa cair Tchau mãe Aê Big Mike Agora é seu infarto Seu sabonete Que escorregou E o Zulusão Tava no quarto Pode crer Pode crer Pode crer Sua mãe te ensinou A não baixar a cabeça Pra filha da puta Minha mãe ensinou A não chamar outro cara De filha da puta Primeiro aprende a contar Até porque Cê é chato igual o Supla Sério Se fosse o meu melhor filho Cê estaria na minha dupla Mas não é Tudo bem Tá aceito Pelo menos você Tá fazendo hip hop É por isso que Como filho Eu te respeito É a melhor dupla Não Apenas isso não Ache Você abandonou o filho Ele vem cobrar É ninja renegado Pode até chamar de Itachi Ache nessa filha Vai virar presunto Ele é um ninja renegado Vai matar o Itachi E de brinde O Sasuke morre junto Mano cê sabe Agora se liga Que é sem caô Pai Filho Filho E um tatu bola Que o Apollo adotou Sabe né mano Que eu morri mano E não fico pra trás Pai Esse eu matei Esse também Nada demais Ele é o Abel Tudo bem Cê acha que cê pisa na rua Eu adotei o tatu bola E olha Nossa Esse tatu bola Uma ideia melhor que a sua E aí Do que adianta Você quer mandar o rap Mas cê não vai subir no pódio Porque hoje eu vim de Itachi Você é o Sasuke Cê quer me matar Mas cê é fraco E falta ódio Ele é o Itachi Mas o nível não tá acima Pra ganhar batalha Usou o Sharingan E copia minhas rimas Você tá ligado mano Vai tomando punchline Você fica offline Sério Depois de hoje Com o celular cê não fica online Começou a colar com os branquinhos do Fox Que usa o cabelo e faz a franja Olha que fraquinho Ele usa o Sharingan Nós é louco maloqueiro Que nós fumo o Sharingan Ei Cê tá entendendo mano Cê não escutou o babo Eu vou contar ali pra você Falou que eu sou da ação Cê é preto de estimação Caralho Eu prefiro morrer Sabe né meu mano Que eu chego agora Saiu do trilho Sabe por que você não é o melhor filho Você é fraco Ele falta crocodilho Ae Se quiser pode ir Bora fazer batalha de filho Caralho E vocês não Demorou Vamos aí já que cê quer Me toucharam Me toucharam Era eu Eita porra Eita porra Pode ir pá Não vai ter outra história Eu vou cumprir meu papel Essa história onde o Caim Que vai matar o Abel Não vai ter jeito Sou sujeito homem E cê se pode É um país rompo Sabe o Alexandre Nardone Ae Sabe agora na falha Não ataca ele Que ele já saiu da batalha Cê não se aposenta Agora pode crer Pode não se aposentar Eu já fiz isso pra você Ae 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 Me chuta lá que o feat é com coruja BC1 Ae Já era Isso é o garimpo O pai e o filho Apolo Tá passando a limpo Fechou Como é que eu faço Cê sabe né meu mano Que agora é esse passo a passo Cê sabe né meu mano Que eu chego a ser a treta O coro já sou eu acordado Fazendo letra Nossa Que fazendo letra No máximo é você deitado Com medo do capeta Com 13 anos Sem maldade eu vou explicar Não faltava trocadilho Hoje cê toma um coro já Ai na moral Cê sabe aqui tá osso Fazendo cê sabe que esse aqui é o alvoroço Coruja BC1 Sabe que isso é osso Entrei pra cena e fiz o jogo Final pescoço No beijo do capeta Que tá de pose Quer falar isso com a dupla da Emily Rose Ae Tá bom Sei que você gosta Sei que cê quer um pouco da minha brisa Andar de moto e tirar minha camisa No baile funk eu sei que cê é lisa Desce no chão com a bunda desliza Suas amigas querem sentar com o pai Mas eu vou te dar uma opção Vai ter uma festa lá no hotel